Senador Magno Malta conclama direita a se posicionar para evitar avanços da extrema-esquerda. Falou sobre fiasco de Ludmilla e que a geração Paulo Freire é a geração do neném. Não quer nada com trabalho e nada com estudo. Acompanhe. O Brasil hoje vive assim, o mundo vive assim e aqui muito pior. Com esse desgoverno, desse descondenado que aí está. Vamos começar falando sobre o hino nacional. Eu quero lembrar aqui que a senadora Lisiane, lendo seu relatório na CPI, a CPMI do dia 8, ela diz que os patriotas ou que os conservadores, como nós somos chamados e até de radicais, sequestraram os símbolos nacionais. Para si? Não. Usar verde e amarelo, ter uma maneira, amar o seu hino, saber cantar o seu hino, são símbolos nacionais e que nós não sequestramos. Nós escolhemos o verde e amarelo. Vocês escolheram o vermelho. Essa geração Paulo Freire e a cantora Ludmilla, o que é que a senadora diria hoje? Essa geração emburrecida que não conhece o hino nacional. Assim, deprimente, deplorável, o mundo viu, o Brasil estarrecido. Interessante que depois tem um vídeo dela, ela faz um vídeo toda se gabando, que foi, que não sei quem foi lá no camarim e tal, só gente famosa, né? Só elite, Fórmula 1, né? E ela diz que teve um problema, só deu um probleminha no som, mas depois voltou. Probleminha no som? Ué, o cavaco do menino não parou. O menino continuou tocando o cavaco e tocando muito bem, aliás. Parabéns. Eu toco o cavaco também, mas acho que não do teu nível, né? E o som continuou pra você. Só parou pra ela, que não sabia o hino nacional. E dá pra você perceber que ela não sabe nem bolsejar, sabe? Você fica prestando atenção, sabe? Não sabe o hino nacional. Que geração é essa? Uma geração que não produziu? Nós estamos vivendo a geração Paulo Freire, a geração... A geração que não quer nada com trabalho. Geração neném. Não quer nada com estudo. A decisão de fechar os colégios dos militares. A intolerância, em nome da liberdade, que não passa de libertinagem, o que eles estão fazendo. E eu acho que você tá tão envergonhado quanto eu. Triste tudo isso que nós estamos vivendo. E a gente pergunta, tem jeito? Tem gente que fala, joguei a toalha, vou parar, tenho que parar. Você sabe que de vez em quando eu me sinto assim também, e tenho falado isso. Mas, quem vai nos substituir? Nós temos que continuar lutando e acreditando. Mas, eu fiz essa live, tem um monte de notícia aqui, ó. Onda de fumaça completa semana. Uma semana densa. Uma semana densa. Queimando a Amazônia. A pergunta é... Vou perguntar pra esse cara de pau aqui. Leonardo DiCaprio. Onde é que anda esse indivíduo? Cadê seus postos? Cadê sua conversa fiada? Onde anda Marina Silva? O Brasil nunca viveu uma queimada como essa. E eles botavam tudo na conta de Jair Bolsonaro. Eu não sei como isso, essa queimada não está na conta de Bolsonaro. Uma Amazônia que sempre esteve intacta e preservada. Cadê você, Macron? Cadê você? Que quer colocar agora o aborto na Constituição. E hoje eu vi um post seu, mandando as pessoas se cuidarem. Porque o anticristo está perto. Está perto mesmo. Está perto mesmo. E usa gente como vocês. Cadê você, DiCaprio? Cadê você, Marina Silva? Cadê os lacradores? Cadê... Essa... Essa... Tela que eu vi tomar lavada de cara de Ciro Gomes, quando era deputado federal e depois se tornou ministro, na transposição do Rio São Francisco, ela, Osmar Prado, foram lacrar no Senado, acho que foi no meu primeiro mandato, e tomou uma lavada de cara dele lá. Cadê vocês agora da Amazônia? Cristiane Torloni, sumiu todo mundo. Cadê a Dona Maria? Dona Maria da Graça, né? Vou nem falar o nome. Cadê os lacradores? Cadê os defensores da Amazônia? Cadê esse monte de atores aí? Esses cantores? Onde estão vocês, baianos cantores? O pessoal aí da... Da máfia do Dendê? O pessoal da Lei Rouanet? Onde é que estão vocês? Beijo. 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 Obrigado.